Já de volta no seu Conexão Jovem e hoje falando sobre autodidatismo, como que a gente pode fazer para conhecer mais sem a necessidade daquele estudo formal. E os nossos convidados trouxeram bastante experiências aqui e agora eu queria saber de vocês, assim, a gente falou um pouquinho sobre a caminhada do conhecimento, só que a gente precisa também saber, a gente tem aquela máxima, né, ler de tudo, mas retenha o que é bom. Como é que a gente pode filtrar, né, esse conhecimento que está de uma forma bem abundante, assim, na internet? Na internet tem muita, muita informação, muita, muita, muita. E a gente, eu acho que tem que, que nem você falou no começo, a gente tem que pesquisar bastante e ver, dependendo do tema que você escolher, qual que é o caminho certo, qual que é o melhor, o que mais se adapta comigo, ou quais são as ferramentas que eu tenho agora, no momento, e com isso consigo fazer também, porque às vezes a gente não faz porque não tem, sei lá, um computador melhor, ou uma câmera profissional. Dinheiro pode ser uma limitação para aprender? Ah, não é uma limitação para aprender, é uma limitação talvez para o desenvolvimento em alguma situação. O Danilo estava dizendo aí, você não tem uma câmera melhor, daí você fica um pouquinho limitado, até que você consiga adquirir essa câmera. Mas para aprender, não, você aprende toda a técnica, hoje em dia qualquer um tem um celular, dá para você ter uma noção da fotografia, da iluminação, sei lá, de uma série de coisas, que quem sabe quando você tiver o equipamento adequado, você aplica, se desenvolve um pouco mais. Quando eu quis aprender fotografia, eu lembro que na época eu falei assim, como que eu posso aprender fotografia? Eu não fiz um curso de fotografia, mas eu pensei, cara, antigamente a fotografia era com filme, né? Hoje em dia é digital, as câmeras digitais são caras. A gente tem, às vezes o celular, naquela época eu não tinha celular com câmeras boas, bem para trás. Eu sou um pouco mais, né? Aí, o que eu fiz? Aí eu pensei, cara, eu vou comprar uma câmera de filme antiga, que é na feira, sabe? Às vezes vende barato, e compro filme e aprendo a tirar, tipo, na raiz mesmo. E aí comecei, comecei, aprendi muitas coisas. A maioria das coisas de fotografia que eu sei hoje, aprendi por aquele processo, que foi muito tentativa e erro, mas me ensinou muito. E não foi uma coisa assim, não tive que comprar uma câmera profissional para aprender. Eu acho que para você aprender, você pode começar com o que você tem. E aí ter paciência também, né? Porque realmente usar uma câmera antiga vai dar muito mais trabalho do que começar com uma nova. Dá muito trabalho. Mas você curte muito o processo, você entende o processo. Quem gosta de processos, né? Exatamente. Tem que gostar do processo, aí tem uma lição importante. Tem que gostar do processo, tem de todo o processo. E eu queria destacar sobre a abundância do conteúdo. A gente até junta com a tentativa e erro, né? Tem que ler de tudo. Quer um assunto, escolhe lá e lê várias fontes. Ah, como é que eu vou saber se está certo ou se está errado, se é um site confiável ou se não é? Não dá para eu listar para você, porque cada assunto tem lá os seus sites mais confiáveis. Leia tudo e faça uma comparação depois. Será que esse cara aqui escreveu uma coisa mais correta do que aquele outro? Ou então se é uma coisa mais manual? Falei, é credível? Dá para fazer isso aqui? Vamos tentar. Daí faz aquela tentativa. Ah, não. Isso aqui não ficou bom. Não é certo. Vamos tentar dar um outro método que eu li em outro lugar. E daí com o tempo você vai, você mesmo se ajustando, se afinando e você já passa a entender. Ah, esse aqui é mais confiável do que aquele ali. Dá para confiar mais. Esse aqui é mais próximo. Olha, e outra coisa interessante também é que na internet tem muita informação, a gente já falou disso, mas também tem oportunidades, inclusive gratuitas, de fazer cursos online, de quem sabe pelo menos saber que tem aquele curso e quanto dinheiro você precisaria para pagar aquele curso nem para fazer. Eu estava pensando, por exemplo, no que você falou, Breno, de fazer esse examen ali de espanhol. Quem sabe alguém está pensando, eu quero aprender espanhol, mas ficou ali sentado, tipo, eu quero aprender espanhol, mas daqui eu vou viajar para a Espanha, vou fazer o curso lá na Espanha. Eu não tenho dinheiro, então acabou. Não tem oportunidade para mim. Tem que ter bastante, viu? É, tem que, é bom, tem que guardar para você. Tem muito. Não estou falando aqui, não vá para a Espanha, mas eu estou falando assim, pesquisando, aprendendo, a gente tem acesso também a lugares, a informação, a oportunidades, como você falou, de fazer, quem sabe, aquele exame ou de estudar online para esse exame. Como é para você essa questão de buscar também oportunidades ou formas de marcar essas metas que a gente falou, né, que são bem necessárias na hora da gente se automotivar, né? Oportunidades são várias mesmo. E até retocando esse assunto de tentativa e erro, né? Ouça tudo. Eu gosto do método de imersão, vamos dizer assim. Quer aprender espanhol? Vamos usar de exemplo. Começa a ouvir coisas em espanhol. Desliga um pouco sua televisão em português, daí você quer ouvir o noticiário, vai ler um noticiário em espanhol. Leia o El País, em vez de ler a Folha de São Paulo, já que você quer aprender espanhol. Daí isso aí vai surgindo. E tem também o algoritmo, né, que vai fazer você todas as coisas interessantes se lincarem. Vai recomendar. Vai recomendar pra você um link de um vídeo, de uma música, de umas aulas. Sempre tem umas aulas gratuitas na internet. Pega uma base, pelo menos, pra não gastar dinheiro. Porque você pode investir uma boa quantia de dinheiro naquilo lá e descobrir que não é bem aquilo que você quer, não gosta, não era aquilo ali. Daí já gastou. Tem um contrato, você tem que terminar de pagar aquilo e dinheiro não dá em árvore, né? Então pega pelo menos uma base. Eu, se eu posso dar uma sugestão, é essa. Pega uma base com aquilo que é gratuito e daí depois você investe seu dinheiro. Descobre primeiro se gostou. Tem coisas que são pagas mesmo. Esse teste que eu fiz foi um tiro no escuro. Não passei, mas já sei que no nível mais inferior ali eu vou passar. Já sei como é que é. Por dois pontos não passei, viu? R$ 450,00 que o Ministério da Educação me levou embora. Pra Espanha. Pra Espanha ainda, né? Mas olha, a gente tá falando aqui também dessa questão da paciência, do processo, de que não é... E eu acho que aí tem realmente, sei lá, o talento, podemos falar, o dom dos autodidatas. Perseverança, se manter ali. Poxa, não deu certo, mas eu vou continuar tentando. E a gente falou dessa questão das metas, né? De pôr metas pra você tentar avançar. Só que não sempre é bom começar com uma meta muito alta, porque também é difícil. O que a gente tem que fazer na hora de se programar, quem sabe? De planejar como que eu vou me aproximar ao conhecimento? Eu acho que é importante entender os passos, né? Por exemplo, assim, falando de fotografia, que é mais a minha área, eu não queria passar pra uma câmera profissional sem entender primeiro como que a fotografia funciona. E entender mesmo. Não é só fazer um clique e tirar foto. Tem um processo ali que eu queria entender. Uma vez que eu entendi isso, aí eu posso ir pro seguinte passo. Tá, mas como que eu vou melhorar isso que eu aprendi? Eu acho que aí a gente pode ir avançando aos poucos também. E um pouquinho mais seguro, que se você chutar muito alto, a frustração às vezes vai ser muito grande e você vai querer deixar de fazer isso aí. Quem sabe depende da personalidade da pessoa, né? Quem aguenta mais a frustração pode tentar dar, que nem o Breno aqui, ele tentou alto já, mas conseguiu. Mas não consegui repetir, consegui reprovar. Mas também eu acho que é importante, falando dos desafios, você aceitar desafios. E de repente, assim, por exemplo, eu lembro quando eu aprendi After, que é uma ferramenta de animação e de pós-produção também. Eu aprendi, alguém veio e me falou assim, você consegue fazer tal coisa? Consigo. E eu falei, consigo, claro. Eu não fazia ideia. Eu fui pra casa, assisti vídeos. Comecei a aprender. Passou uma semana e eu fiz alguma coisa. Mas isso aí já aprendi um pouco e aí fui avançando. Quer dizer, sair da zona de conforto te gerou essa oportunidade. Eu podia ter falado, eu não sei mexer, eu posso recomendar alguém, eu desculpa, eu quero aprender, mas ainda não sei. Mas se você falar, olha, eu faço, aí você resolve. Vai lá, aprende esse esforço, né? Exatamente. Isso é fundamental. Agora, sobre a frustração, eu não sei se é uma coisa boa de se falar, mas eu tô com isso aqui na minha cabeça. Tem coisas que não são pra você também, sabe? Às vezes você quer muito aprender aquilo, mas tem coisa que não é pra você, tá do dom também. Cada pessoa tem um dom, é bom se conhecer. Isso que você falou é fundamental, Breno, porque às vezes a gente tá na faculdade ou procura um curso pensando no salário que eu vou ter lá na frente. Só que nem sempre aquilo é compatível com o meu estilo de vida, o meu jeito, né? No caso de vocês, vocês conseguiram captar isso, até mesmo pela questão profissional. Você é um cara que já gosta de procurar as notícias, né? E como que a gente encontra esse lado que a gente realmente gosta, aquela paixão que às vezes a gente tá fazendo uma coisa porque é obrigado, porque alguém pediu. Não tem receita, né? Não tem receita. Tem colegas que começaram três, quatro, cinco cursos universitários. Nem universitário, cursos livres, até chegar na conclusão de que é isso que eu quero. E tem outros que foram de primeira. Eu também não fui de primeira, comecei direito antes de fazer jornalismo. Daí um professor falou, isso não é pra vocês, vai morrer de fome. Então eu vou mudar de área um pouco, vou tentar outra coisa. Eu acho que todo mundo pensa um pouquinho no salário, quando a gente pensa o que eu quero fazer da minha vida. Porque é uma coisa importante. A gente não pode dizer que não é importante, é uma coisa importante, mas não é a única coisa. Eu também não comecei de vez no mundo da fotografia e do vídeo. Eu comecei, eu queria estudar odontologia. Olha a diferença. Aí depois eu percebi que eu gosto muito de arte, sempre gostei muito de arte. E aí eu fui pra área, eu pensei, um termo meio entre dinheiro e arte, uma arquitetura é uma boa carreira. E eu gostava muito, só que a minha paixão realmente sempre foi fotografia e vídeo. Então no final, a vida, na vida, Deus me levou por esse caminho. Mesmo dando umas curvas bem longas, me levou no final o que eu faço agora. Agora você vê uma característica bem comum dessas pessoas que a gente tá conhecendo um pouco através dos meninos aqui, dos autodidatas. Essa, eu posso dizer assim, multifacéticos. São pessoas que gostam de fazer diferentes coisas e não fica tipo, ah não, eu já comecei a minha vida fazendo isso, agora vou fazer isso e sempre isso, eu sou bom nisso e não faço nada mais. Não, você tem interesse em alguma coisa? Mesmo que seja seu interesse. Você nunca mexeu nisso, nem viu de perto. Vai lá, se aproxima, conhece, quem sabe você tem aí um talento escondido que pode desenvolver também. Olha só, a gente agora vai te mostrar uma história, uma história de alguém que também tinha aquele talento aí escondido e conseguiu desenvolver e quem sabe até, né, surpreender algumas pessoas ali no seu redor. Vamos conhecer a história. Olha, isso é uma mão na roda, é ou não é? Se o chuveiro quebra, a pista com goteira ou o carro simplesmente pifa, o Rafael corre para resolver o problema sozinho. Olha, eu tenho um pouco de facilidade, mais serviços manuais mesmo, se eu precisar resolver algum problema hidráulico ou que seja elétrico em casa ou até na parte do carro, alguma coisa assim, eu tenho um pouco mais de facilidade. E ainda bem que ele gosta dessa área, nesse mexe para cá, mexe para lá, economizou uma boa grana. Eu precisei trocar uma correia do carro e quando montaram, acho que do dono anterior, eles acabaram com a rosca do parafuso lá dentro do bloco do motor. E seria um serviço que eu teria que tirar o bloco do motor, levar para uma retífica para eles fazerem. E eu consegui fazer em casa, metendo a cara e metendo a chave e quebrando a cabeça e fazendo. Muita paciência, um pouco de técnica também, quebrando a cabeça, mas eu consegui resolver em casa e não tive gastos excessivos. Muita coisa que você pagaria, muito dinheiro para alguém fazer, você consegue fazer em casa de uma forma mais tranquila. E tudo isso graças a quem? A bendita internet. Uns poucos cliques e o conhecimento está disponível. A internet é fundamental. Hoje em dia, você aprende basicamente tudo pela internet. Qualquer coisa mesmo. Eu entro principalmente no YouTube e vou vendo ali o que eles estão falando e eu vou mexendo e fazendo. E fuçando assim, ele descobriu até uma nova paixão. Atualmente, eu estou aprendendo um pouco sobre barbearia, estou vendo bastante vídeos e me interessei em uma área que eu quero possivelmente até seguir carreira nela. E agora eu vejo bastante vídeos, estou pretendendo fazer cursos online até eu começar a dominar a mesma arte. Foi um negócio que eu vi, eu gostei do mercado, gostei da forma de trabalhar e eu acho que combina bastante comigo e eu quis aprender. Deus dá sabedoria para a gente, a gente aprende várias coisas, mas tem que ter um esforço também, que eu acho que nada vem de mão beijada. Se a gente não meter a cara e fazer e procurar tentar fazer ali, não vai vir, a gente não vai conseguir. Eu acho que vale a pena sim, tanto é para o aprendizado mesmo, é bom a gente saber um pouquinho de cada coisa. Então, eu acho que vale a pena sim. Muito legal, Rafa, que você siga aprendendo cada dia mais. Tá aí, muito obrigado, Rafael, pela sua história. E, gente, isso que ele falou traz muito para a nossa realidade, até queria ver com vocês, porque ele falou ali que surge um problema no carro, ele vai lá e arruma, ele está com vontade de cuidar bem da barba, ele vai lá e resolve, talvez possa fazer para os outros. Tem gente que pensa assim, ah, mas é de graça, mas será que é bom? Será que, às vezes, a pessoa prefere uma faculdade cara e ela poderia estar ali aprendendo na internet? É muito. É uma característica, eu acho, do curioso, né? Eu não gosto desse termo autodidata, eu acho que eu sou curioso mesmo. Mas é uma característica, por mais que eu não queira, ele deu o exemplo da mecânica, né? Não é minha área, eu não entendo muito disso. Mas eu não deixo ninguém fazer se eu não estiver perto ali entendendo, perguntando por quê, como é que funciona o processo, por que ele mexe naquilo para afetar outra coisa. Eu quero entender o negócio, entendeu? O básico. O básico, pelo menos, eu quero compreender. Ainda que não seja a minha área, não vou lá pôr a mão na massa e correr o risco. Eu, pessoalmente, não quero correr o risco. Mas quero entender o que alguém está fazendo para chegar naquela conclusão. Eu acho que também tem que ter cuidado, porque tem coisa que não dá para aprender por tutorial. Eu não vou aprender a fazer uma operação. É verdade. Esse é até um problema. Os médicos costumam reclamar disso, né? Você digita todos os seus sintomas ali e descobre uma doença que você não tem. Falou. Não vou conseguir tirar um dente, só com tutorial. Que deve ter tutorial para fazer essas coisas já. Eu imagino que deve ter. Mas tem que ter cuidado também. Tem os limites. E, assim, eu acho que o que a gente aprende, por ser curioso, não vem... A faculdade mesmo assim importa. Assim, se você aprendeu sozinho, isso não quer dizer que você não precisa fazer uma faculdade. Faculdade traz outras coisas. Traz o trabalho em equipe. Traz o conhecimento de mercado. Traz muitas outras coisas que sozinho você não vai aprender. Então, assim, basta só aprender sozinho? Eu acho que não. Às vezes você consegue aprender, chegar a um ponto. Mas também é válido você querer entrar numa faculdade e ter um título profissional. E, gente, é interessante a gente ver ali o Rafael mexendo nas coisas e tal. Também tem que ter uma parte prática, né? Para aprender mesmo, não é só você ler sobre o assunto. Tem que tentar levar para o prático. Como foi para vocês? Isso ajudou realmente no seu processo de aprendizado? Ou como é? Tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa, sim. Com certeza. Eu acho que quando você pratica, você aprende mais coisas ainda. Porque, teoricamente, tudo vai funcionar daquele jeito que você aprendeu. Na fotografia, por exemplo, você deu o clique e o filme está lá atrás e tirou a foto e aprendeu. Mas, na prática, pode surgir coisas que você não esperava. É ali que você aprende mais. Então, é muito importante você praticar. Porque aí também você vai esquecer do que você leu. Quando você pratica e vive aquilo que você leu, aí fica na cabeça e você já consegue fazer de novo, de novo. É tudo na vida, né? Tem que fazer várias vezes até você fixar. E também ajuda essa questão, até que a gente comentou antes, de tentar ensinar para os outros, né? Ajuda, sem dúvida. Porque ninguém quer passar vergonha. Então, se eu vou ensinar para você, eu quero que você tenha a impressão de que eu sei muito daquele assunto. Ainda que eu não saiba tanto assim, eu quero que você tenha essa impressão. E daí eu vou estudar muito mais do que o necessário, como eu já disse, tentar falar de uma maneira clara para você. E isso vai me dando um conhecimento muito legal. E para passar para você, eu vou ter que ter fixado aquilo para mim, né? Eu gosto de ensinar as pessoas, já tentaram me falar para ser professor. Quem sabe? Quem sabe, algum dia, né? Nessas multifacetas da vida. Quem sabe, vamos tentar. Quem sabe? Olha aí, você está pensando agora, parou para pensar, qual será o meu talento escondido? Aproveita aí o intervalo, fica aí pensando e fica aí ligado na TV Novo Tempo, que o Conexão volta daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.